Vem aí, Maria Fernanda! Olá, Maria Linda! Maria Fernanda, onde é que você anda, Maria Fernanda? Tudo bem? É a primeira vez que vem aqui? Sim. Você tá me vendo a primeira vez? Sim. Eu sou mais bonita aqui ou na televisão? Ah, aqui. Então eu sou feio na televisão? Sim. Eu sou feio na televisão? Sim. Muito feio? Não. Não? Ah, então acho que eu vou parar de fazer programa. Mas ela falou que eu tô muito feio na televisão. Se ela tá muito feio, eu vou assustar as crianças em casa. Tem certeza? Quantos anos você tem? Seis. Seis? Seis anos? Então tá. O que você vai fazer? Cantar. Você veio aqui cantar? Sim. Eu pensei que você veio fazer fofoca? Não. Cantar mesmo? Sim. Então o que você vai cantar? Casa do Pai da Aline Barros. Ui! Ela vai cantar a casa da Aline... A casa da Aline Barros? Casa do Pai da Aline Barros. Você conhece o pai dela? Não. E como é que você falou que vai cantar a casa do pai dela? Casa do Pai da Aline Barros. Então... Casa do Pai da Aline Barros. Mas não é do pai. Que pai é? Não é nenhum pai. É Jesus. É Casa do Pai da Aline Barros. Eu sei que é a Casa do Pai da Aline Barros. Mas você conhece o pai dela? Não. Não é pai. É Casa do Pai de Aline Barros. Ó. Eu vou ficar pelado aqui. É Casa de quem? Casa do Pai da Aline Barros. E não do Pai. Você falou Pai? Não é do Pai, não. Não é o Pai da Aline Barros? Não. Pai de quem? É Casa do Pai da Aline Barros. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô entendendo. É Casa do Pai da Aline Barros. E não o Pai da Aline Barros. Você falou Pai? É Casa do Pai da Aline Barros. O Pai não é Jesus, meu filho? Pra me deixar louco. Você quer me deixar louco? Você pensa que eu vou entrar o ano novo louco? Não. Música, mas é Casa do Jesus, da Aline Barros. É Casa do Pai da Aline Barros. Música, mas é Casa do Pai da Aline Barros. Me amas? Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos seus abraços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai A mão da minha vida, meu pai Que eu preciso estar em ti Eu quero estar na casa do pai Como em tua mesa, meu pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Conheces, sabes tudo o que é preciso Antes de me falar Minha paz, teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Que eu quero estar perto de ti, Senhor Nos seus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Comenta minha herança, meu pai A razão da minha vida, meu pai Tudo o que eu preciso estar em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo o que eu sou é para ti 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 Vivo só pra ti Vivo só pra ti O meu beijo Aline Barro, Maria Perananda Que linda! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto